Um dia, a Joana decidiu inscrever-se numa rede social. Todos os meus amigos já estão inscritos nesta rede. Por isso, também me vou inscrever. Entretanto... Vou-lhe mandar um pedido de amizade. Ela vai aceitar. Ela vai aceitar. A Joana aceita o pedido de amizade, não se apercebendo do erro que a cometia. Após muitas horas de chato, decide encontrar-se. A Joana aceita o pedido de amizade. A CIDADE NO BRASIL 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 And you look for a place to hide Did someone break your heart inside?